Quantas vezes um empresário já se afligiu com a quantidade de burocracia que onera seu negócio todos os dias? E ao olhar a legislação tributária ou algumas leis de regulação, teve vontade de desistir? Para apoiar a resolução dessas e de outras questões, a CNC, em conjunto com as suas entidades associadas, elaborou a Agenda Institucional do Sistema Comércio. O documento foi criado para nortear a CNC, as federações e os sindicatos quanto aos temas prioritários do setor que precisam ser defendidos junto ao governo federal e aos governos estaduais. Para a construção da Agenda, a CNC reuniu quase 2 mil pessoas, entre empresários e representantes das 27 federações do comércio nos estados, as sete federações nacionais, além dos mais de mil sindicatos empresariais associados. Um grupo da CNC conduziu os debates virtuais, ouvindo os estados para melhorias quanto a 4 macrotemas. Reforma tributária, reforma trabalhista, legislação empresarial e regulação. O resultado desse trabalho integrado foi um documento nacional com propostas e recomendações para o comércio de bens, serviços e turismo. 27 documentos por estado, contendo todas as principais pautas da Agenda Legislativa no Congresso Nacional e propostas de políticas públicas para os poderes executivos e documentos setoriais para o comércio de bens, serviços e turismo. A Agenda também contempla os trabalhos social e de qualificação profissional, desenvolvidos pelo SESC e pelo SENAC, que têm sinergia com os projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado. A cada ano, a Agenda, que já se tornou uma referência na formulação de políticas públicas para o setor, é atualizada de acordo com o cenário econômico e político do país, e é entregue para as principais autoridades dos poderes legislativo e executivo. Em 2024, a Agenda Institucional do Comércio inova com o lançamento do Programa da Agenda Municipal, que terá o objetivo de propor políticas públicas aos municípios. Com isso, o Sistema Comércio se prepara para lançar, em 2025, o Mapa do Desenvolvimento Nacional sob a ótica do setor terciário. Esse é o grande objetivo da Agenda Institucional do Sistema Comércio. Defender os interesses dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo e apoiar o desenvolvimento social e econômico do país, CNC. Federações, sindicatos, SESC, SENAC. Trabalho que valoriza o Brasil. Legenda Adriana Zanotto